Quantas pontas tem sua estrela, quantos sonhos você tem? Há quanto tempo você espera, por um alento, por um bem? Que desejos você quer, que histórias quer contar? É só você querer, que amanhã assim será Que lugar você espera, em que mundo quer viver? Viva a paz e não a guerra, que mais crianças vão nascer Se você quiser assim, e lá no fundo acreditar É só você querer, que amanhã assim será Não importa a sua crença, nem a forma de pensar Cada um tem o seu jeito, de pedir e de rogar Tudo pode ser melhor, que vai ser, você verá É só você querer, que amanhã assim será Tudo pode ser melhor, que vai ser, você verá É só você querer, que amanhã assim será É só você querer, que amanhã assim será É só você querer, que amanhã assim será É só você querer, que amanhã assim será